Impeachment do Alexandre de Moraes. Dias contados no STF? Remoção à vista? Você sabia que estamos muito próximos para que o Alexandre de Moraes seja removido? Não impeachmado ainda. Antes do impeachment, existe a remoção. Imagina você ver o STF sem o Alexandre de Moraes. Mas, rapaz, quem é que gostaria de ver muito isso? Vá no comentário e coloca uma mãozinha rosa ali. Eu, bota aí no comentário. Eu gostaria de ver isso. E é isso mesmo que pode acontecer. E eu vou explicar para você aqui o que pode acontecer, o que eu torço para acontecer e que eu acredito que irá acontecer. Eu sou o Fábio. Se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha com a gente aí. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Aquele amigo que está meio fraco, está meio triste. Cara, se cada um de vocês jogar esse vídeo em três grupos de WhatsApp e três grupos do Telegram, a gente vai alcançar tantas pessoas e tantas pessoas vão estar tão confiantes. Vai aumentar esse fogo dentro deles para que a gente venha lutar para o processo de impeachment. Então, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Vamos direto ao assunto, porque olha só o que esse rapaz está falando aqui. Vamos lá. Impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Fique até o final desse vídeo para você entender como funciona esse processo, aonde estamos e aonde pretendemos chegar. Compartilhe esse vídeo que vai ser, tenho certeza, muito esclarecedor. Bom dia, meu amigo. Aqui é o deputado federal Rodrigo Valadares. Eu quero lhe explicar onde estamos em relação ao impeachment de Alexandre de Moraes. Meus amigos, essa é a tua situação. Nós temos 36 senadores a favor, 29 senadores indefinidos, e aí eu quero lhe explicar o que a gente vai fazer em relação a isso, e 16 senadores já estão contrários aqui no site Votos Senadores, que foi o deputado Gustavo Gaia que criou. E aí surgem muitas dúvidas. Nós precisamos de 41 senadores, que a maioria simples são 81. Nós precisamos de 54, que a maioria qualificada, dois terços, que é o voto que caça. Deixa eu lhe explicar. Nós precisamos aqui, a gente está em 36, certo? Nós precisamos de mais 5 para chegar, 5 desses 29 aqui, veja que não está tão difícil, para chegarmos em 41 senadores. Com 41 senadores, ou seja, maioria simples, e o processo aberto, aí pressão no Pacheco, pressão nos senadores para dar pressão nele, com 41 senadores, o processo é instaurado pelo plenário. Depois de passar por comissão especial, depois de algumas nuances técnicas. instaurado o processo, lembra lá como aconteceu com a Dilma, quando instaurou o processo, ela foi afastada por 180 dias, e depois que afastada, foi cassada. Lembra que foi assim? Aqui a mesma coisa, se chegarmos a 41 votos, instaurar o processo, ou seja, iniciar o processo, efetivamente, no Senado, esse carinha aqui, vai ser afastado, automaticamente. aí a gente sabe, com esse rapaz afastado, as coisas ficam ainda mais fáceis. Ou seja, turma, vamos dar pressão nesses 29 para que a gente chegue a 41. E aí depois, é a segunda etapa, que precisamos aí sim, de 54 senadores, ou seja, dois terços, para caçar. Mas com ele fora, você acha que é mais fácil ou mais difícil a gente conseguir os 54 senadores? Estamos muito perto. Vamos manter a pressão, a vigilância, e lembre-se, tem que dar pressão no seu senador para dar pressão em Pacheco para ele abrir o processo. Entregamos nesta segunda-feira o processo, vamos botar a gente na rua, vamos fazer pressão para que a gente tenha de volta o Estado Democrático e Direito em nosso país. Compartilhe esse vídeo, eu tenho certeza que vai esclarecer a dúvida de muita gente. Que Deus abençoe a nação brasileira, sigam as nossas redes sociais, Rodrigo Valadares, Underline. Grande abraço. Então, um ótimo trabalho aqui do deputado federal, ótimo trabalho, porque todos aqueles que estão trabalhando para o bem do povo têm o nosso aplauso. Trabalhando é menos Brasília e mais Brasil. Então, vamos entender. Nós estamos bem próximos a esse 41. 41, a gente pode forçar esse processo a ser aberto. Uma vez esse processo aberto, o Alexandre de Moraes ele é afastado. Meu amigo, isso já é uma grande vitória. Isso já dá sabor de vitória. Mas, Fábio, como é que a gente vai chegar aos 54? Pessoal, é um passo de cada vez. A nossa estratégia agora, nós fizemos um vídeo hoje pela manhã, que nós precisamos pressionar todos os senadores. Vários dos senadores, eles estão indo para a reeleição agora em 2026. E a gente tem esse jogo de troca. Quer meu voto? Você precisa apoiar o impeachment do Alexandre de Moraes. E a gente vai começar a enviar mensagem, estamos enviando mensagem para todos eles, pressionando. Nós teremos uma manifestação na terra do Pacheco. Quando eu digo terra do Pacheco, eu digo terra do senador. Eu sei que o Pacheco não é dali, mas do senador. Então, a gente precisa pressionar. Vamos pressionar. Várias pessoas têm dito aí que nós já temos esse número. Nós já temos esse número. Então, se nós já temos esses números, precisamos agora que esses números se apresentem para a gente fazer isso. Eu vi um vídeo, eu mostrei esse vídeo para você e posso mostrar novamente se eu encontrar ele aqui. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui rapidinho, que fala exatamente sobre isso, do vídeo, que fala exatamente sobre isso, que nós já temos esse número. Espera aí. Esse número aqui. Ele só falou agora de um número que pode chegar até a 43 pelas conversas de bastidores que o senhor tem. É justamente sobre isso que eu queria ouvi-lo, porque naquele site que está monitorando o placar do impeachment aparece ainda o número de 20. Deixa eu botar aqui, porque aí eu boto aqui e vocês vêm de forma melhor. Para quem não viu ainda. Então, quem é que está aqui compartilhando? Quem é que está pressionando os seus senadores? Olha aqui, vamos lá. Olha só isso aqui. Senador, o senhor falou agora de um número que pode chegar até a 43 pelas conversas de bastidores que o senhor tem. É justamente sobre isso que eu queria ouvi-lo, porque naquele site que está monitorando o placar do impeachment aparece ainda o número de 26 indefinidos. E a pergunta que eu ia lhe fazer, nesse número, nesse grupo de indefinidos, pode haver senadores, pelas conversas que o senhor está tendo com colegas, pode haver senadores que já têm posição formada, que são favoráveis, mas que simplesmente estão com receio, que ainda não se sentem confortáveis para expor a sua opinião. e tem alguns nomes aqui que chamam a atenção, não precisa necessariamente comentar, mas é uma informação que chama a atenção de todos. O senador Ciro Nogueira, por exemplo. Pessoal, então aqui ele botou um ponto interessante. Um, o Ciro Nogueira. Vamos todos conversar com o Ciro Nogueira, pressionar o Ciro Nogueira. Não é xingar, não é insultar, é falar de forma inteligente. Insultos, enxingamentos, isso tem um resultado reverso. Então não funciona. Precisamos falar dessa forma. Agora ele falou uma coisa séria. como se esses senadores tivessem medo, medo. Então nós já temos esse número, de acordo com algumas pessoas. E aí você fala assim, se a gente chegar aos 41, a gente tem como obstruir tudo, o processo é aberto. O processo é aberto, o Alexandre de Moraes sai, ele é afastado. Aí, para que o Alexandre de Moraes seja impeachment, precisaremos chegar em 54. com o Alexandre de Moraes afastado, as pessoas terão menos medo de impeachment. E por isso mesmo que ele é afastado. A Constituição, ela afasta o presidente, afasta um juiz, exatamente para que não haja retaliação, para que o presidente não possa se colocar e prejudicar as investigações que são feitas no próprio Senado. E eu digo para você mais uma coisa, o Lula é um dos maiores beneficiados de um impeachment do Alexandre de Moraes. Muitas pessoas até falam, Fábio, eu não quero o impeachment do Alexandre de Moraes, porque se ele for impeachmado, o Lula vai colocar outro. Me desculpa, eu quero o impeachment do Alexandre de Moraes. Ainda que Lula venha colocar outro. Por quê? Porque esse que entra agora, ainda que tenha o apoio do Lula, ele já vai entrar com uma pulga atrás da orelha. Primeira vez na história, um juiz é impeachmado no Brasil. Então isso vai beneficiar o Lula? Em parte, sim. Vai beneficiar muito mais o Brasil. Então eu acho que é válido a gente pensar nisso aí. Então, com 41, com o Alexandre afastado, eu acho que a gente tem uma chance de conseguir chegar aos 54. Foi um dos principais nomes da campanha de reeleição do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele está nesse grupo de indefinidos. Algo que chama atenção. Tem outros nomes também, o próprio Davi Alcolumbre, que segundo parlamentares da oposição tem afirmado, está negociando a presidência do Senado e uma das pautas com as quais ele estaria comprometido era o andamento do pedido de impeachment. Então, é possível que nesse grupo dos indefinidos haja senadores que já têm posição formada, mas que ainda não se sentem seguros para expô-la, senador? É, eu tenho certeza de que, eu não vou falar do Ciro, mas o Ciro, ele tem lado, ele sabe, ele acompanha, é um homem muito inteligente. Mas vamos falar de partidos para nós não personalizarmos a questão. Se vocês somarem os parlamentares do Partido Progressista, PP, que é da oposição, do Republicanos, que é a oposição, e do próprio PL, nós já teríamos esse número que eu estou lhe falando. Fora outras adesões que poderão ocorrer durante o processo inesperado. mas muitos senadores que nós não contávamos o voto, que inclusive em voto majoritariamente com projetos do governo, Vitor, já assinaram o pedido de urgência, porque esse pedido que os senadores fizeram é pela urgência da tramitação do processo que os deputados federais apresentaram. Então, também não vou fulanizar, não vou personalizar. Vários desses senadores, se vocês olharem, sempre votam para o governo. São de partidos da base do governo e mesmo assim estão vendo a grande escalada do judiciário, estão vendo o Senado pequeno, um Senado calado diante de tanta arbitrariedade, estão vendo a imprensa todo dia vocalizando que todos os limites já foram passados. Então a gente vê, aí já podemos ter esse número, então é claro que a palavra do senador, o senador está ali dentro, conversa com pessoas, vamos acreditar, mas é aquela coisa, se a gente já tem esse número, então por que não é colocado? Então eu acho que isso aqui é bom, a gente entender essa jogada, continuar acreditando, fiz um vídeo mais cedo hoje mostrando que a esquerda começa a soltar a mão do Alexandre Moraes, é importante você assistir o outro vídeo também que eu fiz, porque nós precisamos estar nessa guerra, pessoal, uma guerra para salvar o Brasil e nós não temos muito tempo, tá? Então Deus abençoe a todos vocês, se vocês não deram o seu joinha, dê o joinha, compartilhe com seus amigos, vejo vocês no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, um abração, galera. Um abraço.